A roleta vai decidir quem vai ser o rico e quem vai ser o pobre, né? Vamos lá, Machini. Será que é ser o rico ou o pobre? Cara, pra mim tanto faz, viu? Tanto faz? É. Então toma aí, ó. Ah, beleza. Carro de um milhão. Carro de um milhão. Ai, ai. Isso daqui cai até a porta, Machini. Ó, caramba, vai ser o que nem papel, véi. Pra mim não caiu a porta, não caiu a porta. É, por que que eu fui falar, né? Do nada a porta desmontou ali. Olha isso, mano. O negócio não tá... Mano, os parafusos aqui foi tudo comido pelo tempo, galera. Ó, tudo enferrujado. Machini. Hum. Essa Honda RX no Brasil, ela custa mais que um milhão, tá? Eu acho que se durou um pouco o orçamento do vídeo, beleza? Beleza, cara. Tá, mas vamos levar os carros ao extremo e ver qual ganha. Cada desafio vai valer um ponto. Se não conseguir concluir, ganha o que for mais longe. Beleza. Não vai passar... Não vai passando a rampa, né? Três. Não. Meu Deus do céu, velho. Vambora. O boy quer descida e esse carro aqui, o radiador, tá meio enferrujado. Nossa, que pouso suave, mano. Vamos lá, tive que colocar no neutro. Vamos embora. Ainda bem que você falou. Eu coloquei aqui, quase ia estourar o câmbio aqui, ó. Não ia estourar o motor aqui já. Mano, o meu carro é tão fraco. Machini, não joga muito pra esquerda não que eu vou te passar, tá? Oxi. Que humilhação, hein, Machini. Mas você podia quebrar aí, né? Toma essas portas, então, ó. Já deixei um para-choque aí pra você. É, tô vendo. Tô passando em cima das peças ali. Tô vendo. Ó, apesar de ser competição, o seguinte. Se um terminar e o outro terminar também, é ponto pros dois, mano. Só que o meu aqui, eu acho que é um ponto vírgula dois aí, né? Porque eu terminei primeiro, não é, Machini? Um ponto e meio. Um ponto e meio aí, ó. Pronto, resolvido. Cheguei também, ó. Cara, o carro velho chegou antes que esse daí, Machini. Será que é o peso da ferrugem? Peso da idade? Ah, peso da idade, beleza. Ó. Aí, ó. Um ponto pra cada. Tá, fio. A segunda ladeira aqui, que tecnicamente era pra ser a mais difícil, só que é a mais fácil, né? Mas ela é a mais difícil. Vai. Acelera aí, ô, mim. Mas só se tiver dois acelerador aqui, porque o pé já tá lá no final, rapaz. Ih, eu acho que eu vou rampar aqui. Tem que acelerar, hein, Machini? Acelera tudo, filho. Eu tô acelerando, mas o carro limita. Meu Deus. Não pode frear, hein? Colocar no neutro. Estourar o motor. Pode frear assim, Machini. Pode frear assim. Ah, beleza. Cadê aquelas ripas lá? Tá aí. Ai, meu Deus. Lombada. Ai, aqui que é o problema. Aí, tá. Nossa. Ah, não, velho. Pera. Nossa, aqui a idade foi um problema, viu? Olha até onde o cara conseguiu ir, mano. Peraí. Né. Foi falar, né? Olha aí. Não, eu fui falar, mas, cara, de verdade mesmo. Olha onde eu fiquei, Machini. Ah, essas ripas do começo aí é brabo mesmo. Não, mas ele desmontou na lombada, velho. Então. O problema dele é... Essa lombada? O carro não foi cagado, ó. Dois a um, velho. Ele é um. Terceira ladeira, já. Ara? O que que é ara? Bora. Ai, o cara ara. Olha lá, olha lá. Vamos fazer um drift aqui, vai. Faz, faz drift aí, ô Tongo. Olha lá. Eu vou ganhar mesmo. Ô, louco. Você tá atirando com a minha cara, é? Vai ganhar mesmo? Ô. Ai, meu Deus. É. Calma. O que foi, Machini? Eu tava fazendo uns drift ali, beleza, cara? Já era aqui. Sobrou uma roda no meu carro. Nossa, que pecado, hein, mano? É, né? É, né? Ué, você falou assim, vou ganhar mesmo? Karma veio, meu parceiro. Isso aqui nem foi eu. É. Foi o próprio carro. O próprio carro, beleza, cara. Foi o próprio. Não tenho culpa, a galera viu. É, né? Aí, ó. Eu tô vendo. Olha o que você tá perdendo, Machini. Um carro de um real. Cara, você tem noção que você foi humilhado por um carro de um real, Machini? É. Fazer o quê, né? Olha aí. Eu quis fazer graça ali. Ó. Aí, ó. Ó, o freio tá funcionando, tá? Tem fluido de freio aqui. Aí, ó. Ó. É, e uma porta caiu aqui quando você freio. Tá pendurada, não caiu. Tá pendurada. Pra mim caiu. Uf, dois a dois, Machini. Dois e aqui é a minha especialidade. Bora. Cada dia. Vai. Três, dois, um, vai. Se os dois terminarem aqui é ponto. É ponto com os dois aqui. É tudo teste de resistência. Pra frear, né? Ah, não, velho. Que câmera é essa? Machini, você não tem noção que eu pisei no freio. Caiu as portas só de pisar no freio, mano. Olha aí. Não! Ai, cara, pra que essa câmera? Vai, cara. Desce esse negócio aí. Quebrou, quebrou, quebrou. Quebrou o escardão. Como, velho? Era uma vez o motor. Ué, mas como assim, cara? Ah, não. O cara é pra que... Não! Não! Eu detesto essa câmera. Eu detesto essa porcaria dessa câmera. Calma, 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 machi. Não precisa ficar revoltado, velho. Caramba, cara. Eu nunca te vi assim, mano. Cara, a porcaria dessa câmera. Não, não. Ele tava mudando essa porcaria dessa câmera. Quando tava mudando ali, o negócio mudou. Cara, eu nunca te vi assim, velho. O que que é isso? Calma. O Benigir fica mudando a câmera sem necessidade, ó. Tem o funcionador câmera lá, ó. Posso te confortar? Você perdeu pra um carro de um real, cara. Nossa, que conforto esse. Tá bom, né? Tá vindo pra mim, né? Vai, vai, Chine. Bora. 3, 2, 1, vai, mano. Você é muito canalha, viu, mano? Tá vindo dos autos pra um carro enferrujado. Você não tem coração, não? É. Olha lá. Vamos mora. Meu Deus, cara. Meu carro já tá torto. Já caiu as portas, ó. Bora. Cai logo essas portas. Pera aí, vamos mora. Acabou aqui, Magine. Pra mim, acabou. Mas já? Já. Olha lá, o motor não funciona mais, não. Vamos ver até onde você vai. Bora. Sua canalha. Eu não, mano. Aí, ó. O próximo é eu que vou escolher. Você vai ver o que eu vou fazer. Pronto. Pronto, resolvido. O cara sabe. Ele sabia da deficiência do meu veículo. Ele aproveitou, ó. Aí, ó. Você não precisa ir tão longe, não, viu? Mas vambora. Tem que ganhar um. Não. Não tem vergonha em perder pra um carro de um milhão. Aí, ó. Esse aqui é o segredo. Olha o escapamento do gado, velho. Aqui é o segredo, ó. Que vai quebrar tudo. Nossa. Cada hora que você rampa, você vai chegar no final. É, a meta, né? Porque esse carro aqui tá louco, louco, louco. Meu carro deu três pulos, cara. Três pulos e foi pro brejo. Pronto, ó. Vai. Mas vai quebrar. Mas vai quebrar, galinha. Do cara... Não, como assim vai quebrar o seu aí, ó. O escapamento tá danificado, diz ali. Mas... O escapamento tá danificado. O carro do cara tem a mesma potência. Não mudou nada. Ó lá. E não anda mais. Vai continuar, mas ó onde você chegou, fi. Chegou no último, já. Tem como. Vamos, já. Ó, esse aí você vai conseguir, galinha. Pera aí. Vou conseguir, ó. Aí, ó. Ó lá, é tranquilo. Não, mas aqui eu lembro... Eu sei um pouco a velocidade, então eu consegui... Dar uma poupada no carro, ó. Tá chorando, homem. Calma. Tá, pega. Consegui pousar aqui suavemente. Aqui também tá poesando. Vambora. O duro é que o Machini já fez essa pista tantas vezes. Ele sabe a velocidade de rampar lá na frente, né Machini, seu safado? Você acha que eu não sei o que você sabe? 60 km por hora, um pouquinho pra mais, às vezes. Depende do carro. Oh, meu Deus. Tem porta pendur... Olha isso, cara. Não, a situação pra mim aqui tá crítica. É, tô vendo. Ó. Calma, carrinho. Oi. Peraí, você empatou, né? Tá 3x3 agora, né? É. Aí, ó. Ai, meu Deus. Ah, não, véi. Foi uma pancada pro motor do carro apagar. Deixa eu ver se liga. Não liga, mano. Atropelou o válvulo aqui. O BNG. Aí, ó. Você acha legal isso? Você acha que é legal isso? Não, mano. A gente tem que procurar um desafio que não envolva motor, que não envolva nada. Só a carroceria do carro. Aí, ó. Ó, tô. Resolvido. Resolvido. Desafio em equipes. Eu tenho a minha equipe de carros de um real e o Machine de carros de um milhão, né? Totalizando a sua equipe de seis milhões, né, Machine? Enquanto a minha é de seis reais, né? Nossa, dá pra comprar seis milhões do carro do teu. É verdade. Você compra seis milhões de carros meus, mano. Caramba, eu não vou ver. Vai. Vamos dar o fujo, ó. Três, dois, um. Já. Eita, mano. Nossa, que diferença. Relaxa, mas você viu que aquela hora eu te busquei, né? É, só que tem bote aí, né, hominho? Ah, não. Ô, Machine, foi você que prejudicou meu amigo aqui? Não, eu tô lá na frente com os quatro aqui. Mano, você capotou um parceiro mesmo, mano. Tamo em cinco aqui na frente. Você capotou um amigo meu ali, isso daí não vai ficar assim não, tá? Cara, eles vão se capotar aqui, beleza? Vão passar na rampa. Ó, passou dois na... Você... Nossa. Passou dois na rampa, eu tô lá na frente. Os carros que passaram na rampa foram os seus, não foram? Sim, mas tem dois comigo aqui ainda dos meus. Nossa, velho. Nossa, eu acertei um carro no ar, mano. Não é possível, cadê minha equipe? Tem três comigo aqui, juntando comigo. Nossa, acabou tudo aqui. Ganha aí a equipe que chegar com mais carros, né? É, eu tô em primeiraço aqui, ele vai me passar porque eu tô no neutro, mas... Três, quatro, três... Tomei em três, quatro na três, ó. Ah, não, 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 não. Aí, ó, pronto. Ó, eles até frearam, ó. Ó, eu tô indo até o final. De seis chegaram quatro. Não, 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 não. Vamos incrementar isso aí, não é possível, velho. Tá bom. Você e seu exército aí. Eu tenho uma tática diferente agora. Hum. É, sem contar que nós incrementamos, né, a... A descida. Não é. Só deixa... Pera aí, só deixa eu selecionar o carro da frente lá. Como vocês podem ver, tá cheio de portão agora. Vai. Três, dois, um, vai. Ué, mas teus carros nem saíram. Ué, mas é a minha tática, ué. Ah, mas daí... Suleman, né? Mas tá bom. O quê? Como assim? Vambora. A minha tática, você colocou o quê pra eles? Pra eles fugirem, não é? Não é. O senhor eu coloquei em siga-me. Ah, tá bom. Ah, eu vou estourar esse portão aqui. Ei. Vambora. Meu Deus, olha esse portão. Ai, ai, meu Deus. E tu, ai? Não, 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 carro, não, carro. Não, não me segue, não. Nossa. Aqui, aqui deu bem, ó. Vambora. Nossa, eu não sei se foi boa a minha estratégia, não. Meu carro tá estragado. Nossa, eu coloquei a estratégia do siga-me. Só que eu não contava que se desse errado. Tava errado pra todo mundo. Vambora. Meu Deus. Tem eu e mais um indo. Chegando no final. Eu mereço, viu, cara? O meu carro tá meio quebrado, cara. Ele tá... Não, tem um carro que tá terminando lá embaixo capotado, véi. Olha isso. Ó, sem condição, fi. Isso aqui é sem condição. Ó lá, mano. Ó lá, acabei de chegar primeiro aqui. Ó. 10 a 3 pro cara, véi. Aí, ó. Pronto, resolvido. Ai, velho. Tu resolveu mudar uns negócios ali, né? Aí, ó. O que eu tenho que fazer pra vencer esse cara? Desinstalar o BNG do PC. Pronto. Poxa vida. Esse daqui... Ó, eu não tô chorando. Tá 6 a 3 pra você. Matematicamente, você já ganhou. Só que se meu carro chegar no fim... Considere uma vitória. Tá bom. Vai, já. Vamos. Ai, véi. O cara ficou... Não, não. Para com isso. Eu não tô chorando dessa vez, não, mano. Ah, eu não tô falando que você tá chorando, mas é que você fica falando assim... Ah, não. Eu vou de novo. Eu esqueci que tinha esse negócio aqui, mano. Tá, vambora. Pelo amor de Deus, véi. Vambora. Já faz uns 3 anos que ninguém veio aqui. Fazia mó tempo que eu nem entrava nesse desafio aqui, ó. Eu já esqueci que tinha umas pistinhas de motocross ali, ó. O cara manda um áudio no WhatsApp lá. Ó, Galinha, vamos gravar o cara. O cara fala inglês aí, cê é louco. Ó, mano, ó. Por favor, não vem bater no meu carro aqui. Eu tô frenhando. Eu tô numa boa aqui. Ah, então você tá indo. Ah, então beleza. Então ganha que chegar primeiro, hein. Ó, eu tô indo bem tranquilo, cara. O cara com um carro desse daí não acelera o negócio. O meu aqui nem acelerar eu posso. Só que, ó, vai pro outro lado lá pra você não bater no meu carro. Que aí você vai falar, ei, foi sem querer, foi sem querer. Ih, foi sem querer. Vamos lá. Aí como é, ó, foi sem querer, eu não vi. Ó, eu vi tu rampando sozinho ali, só encostando no teu carro. Tá cheio de peça. Não, não, não tem essa de encostar no meu carro, não. Vai pro outro canto lá. Cara, eu tô indo, beleza? Tô indo pra longe de tudo. Ah, não, velho, meu Deus, cara. Meu Deus. Bora. Já furou o pneu aqui, ó. Ó, eu tô indo numa tranquilidade, o cara chorou, me engano. Entrei no túnel, eu entrei no túnel. Aí, ó. Você não vai ganhar de mim não, Machini. Meu Deus do céu, cara. Entendi. Ó a plantinha aqui, ó. Ai, velho, se porcaria tiver esse nome, Ju. Ai, ai. Ó a definição de porcaria aqui, ó. Agora é o gelo pra nós. Pelo amor de Deus. Então você vai ficar tirando sarro mesmo da minha cara. Opa! Pera aí. Não tô tirando sarro. Ah, não, mas ele não liga mais. Eu tô cantando. Nossa, eu fui tentar até desvirar o carro aqui. Saiu, foi a porta no... É, restaura aí, galinha. Pode restaurar. Não, eu não vou restaurar, velho. Ó, desvirei o carro aqui. Ele não liga mais. Só que eu tô... Ó, o carro tá indo na banguela, mano. Tá bom. Meu Deus. Tava, Machini. Tava. Deixa essa porcaria pra lá. Ah, você já fez essa merda, mano? Tá bom, então, cara. Não é louco. Ó, aí, ó. Aqui é o desafio final, cara. Mas você já ganhou, né? Tá sete a três. Mas eu vou tentar aqui fazer um carro de um real fazer milagre, ó. Achinha, Machini. Bora. Três, dois, um, vai. Nossa, o carro levanta a frente. Bora, velho. O carro do cara sai empinando, bicho. Mas tem um detalhe. Aqui não tem final, não. Não, mas aqui, se eu... O carro parece que ele tá mais lento que o normal. É, eu cheguei já. Você tá quantos por hora? Um, nove e três. É, o meu, ele só tem embalo na descida mesmo, porque tá 160 aqui e não passa disso. Aí, ó. Ó, ó. Vamos fazer uma puxada aí, que a gente pode tunar os carros. Pode ser? Beleza, mas tem uma cláusula aí. Não vale trocar o pneu, porque senão você vai mudar muito a característica do carro, Como é que é a característica? Você vai mudar o asterístico do carro, hein? Não pode. Ah, entendi. Eita, bro. Calma aí, Machini, que agora você vai tomar um saco. Hein, meu filho? Deixa eu ver aqui. Carro de um real, ó. Tá, você falou que não pode trocar a característica, né? É, não pode trocar o asterístico. Tá, não pode trocar o asterístico. Não vou mexer, só o motor, tá. Caramba, pior que não tem muita opção pra mexer nesse motor, não. Deixa eu ver o radiador. Ah, tá, tá. Machini, você não vai ganhar de mim, né? Ó, desculpa. Tudo bem que vai tá com o motor mexido, mas... Eu acho que não dá pra você, não, filho. Deixa eu ver aqui. Eu tô pronto já. Pera aí, homem, que o Solemar é aqui, mais lima e não. Pera aí. Eu acho que essa aqui, inclusive, a gente pode apostar uma grana, hein? Será? Oxi! Pera aí. Será que precisa disso tudo? Não. Pera aí, hominho. Pera aí, hominho, que Solemar é aqui. Nossa, tá difícil, cara. Acho que eu tô pronto aqui. Tá pronto? Tô pronto. Nossa, porque mudou até o... O que você fez aí? Alguma coisa. Mas você mexeu só no motor ou trocou outras coisas também? Motor e transmissão, né? Tá. Vai. 3, 2, 1, já. Nossa, deu muito ruim. O carro ficou fraco. Ai, vai, carro! Você tá buscando? Não. Não, não tá, não. Ficou fraco. É, imagine. Parece que o carro de um real tem estrutura, tá? Pra vencer corridas, ok? Super aquecendo, mas não tinha nitro. O problema é que não... O meu também não tinha, mas bateu 300 por hora. É, muito fraquinho isso aqui. Mas tudo bem, o carro... Mas como é que é? Mas olha lá, eu quero ver teu carro andar, olha lá. Não, mas se eu desvirar aqui, ele anda, olha. Olha lá, o jeito. O negócio tá parecendo um patê, filho. Cara, te vejo no próximo desafio e eu te garanto que você não vai ganhar de mim de novo. Beleza. Eu te vejo no próximo desafio e eu te garanto que você não vai ganhar de mim de novo. Eu te vejo no próximo desafio.